Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana. Como é que estão? A próxima espera que vem. A próxima espera que estejam aí, ó, preparados, sentados num lugar tranquilo, né? Silencioso, com todo o material que vão precisar em mãos, para que a gente comece nossa videoaula de hoje com os olhos, os ouvidos e a cabeça bem atentos para todas as explicações e orientações. A prova vai passar e vocês vão receber aí da casa de vocês. Vamos lá para a nossa aula? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre um novo final. A gente já vem aí em algumas videoaulas, não é? Estudando aí sobre o gênero textual contos populares e a gente já observou toda a organização necessária para que se construa um texto classificado como conto popular. E a gente já observou toda a importância de existir uma ordem, não é? Entre os fatos que vão sendo narrados, porque o conto popular é um texto narrativo. E aí, para começar, para colocar aqui, ó, entre as nossas observações, para que a gente pense um pouquinho nesse ponto que está aí no meio da tela. Esse é o ponto final. A gente chama muito de ponto final, não é? É um ponto que serve para finalizar uma frase, mas também serve para finalizar um parágrafo. E normalmente, quando a gente escreve um texto e a gente coloca lá, ó, ponto final, essa expressão quer dizer que a gente terminou, que a gente concluiu. E aí, quando a gente volta, ó, e pensa aí no gênero textual que a gente está estudando nos contos populares, e pensa em colocar um ponto final, a gente vai logo pensar no final da história, na finalização, na conclusão daquilo que está sendo contado. Mas como é o final de uma história? O que é que acontece no final da história? Se você fosse escrever uma história, ou recontar, ou reescrever uma história, você colocaria em muitas histórias aí que você já ouviu ao mesmo final? Ou você teria, pensaria aí um final diferente? Você concorda com o final de todas as histórias que você já leu ou que você já ouviu? Pois é. Para lembrar um pouquinho aí sobre os elementos dos contos populares e a gente entender a importância da finalização da história, é importante a gente entender que o texto, ele apresenta várias partes. Ele tem título, tem como é que começa a história, tem também a apresentação dos personagens, não é que a gente já viu como é que ele se apresenta aí nos contos populares, animais falando, se comportando como pessoas. Tem também a participação do narrador, que é quem conta a história, às vezes participa, às vezes só conta. Além disso, tem o cenário que se refere ao ambiente onde a história acontece. Tem o conflito, o problema a ser resolvido, a resolução do problema, e a finalização, como termina o conto. E aí lá no final, o nosso ponto final. Mas quando a gente parte para a produção de um texto ou para o recontar, já que os contos populares têm essa permissão, de serem recontados, oralmente, principalmente, mas a gente tem a possibilidade do reconto, será que se você, ao recontar uma história, tivesse possibilidade de mudar o final dessa história, como é que você faria? Você mudaria? De que forma você mudaria? Qual o seu olhar sobre o final de uma história? Para estudar um pouquinho sobre isso, e a gente perceber essa possibilidade de mudar o final da história, a gente vai fazer a leitura de um conto popular que se chama O Cachorro e a Boa Menina. É um conto popular afro-brasileiro, né? Traz lá as histórias contadas na África, e a gente vai estudar um pouquinho, vai fazer a leitura desse texto, observar como é que é o final dessa história, e observar aí as possibilidades, se você mudar o final da história, como é que ele ficaria? E como é que você faria? O que você escreveria? O que você contaria de diferente no final dessa história? Mas para a gente entender o final, para a gente saber como o final termina, e como eu posso mudar o final da história, a gente precisa partir lá do início. Lembra aí que os textos, eles precisam seguir uma ordem, né? Os parágrafos, eles não estão organizados de qualquer jeito, tem um enredo fazendo com que a história tenha início, tenha meio, e também tem um final. Então vamos lá. Existia em uma cidade da África, da nação Brunces, uma senhora que tinha duas filhas. Uma delas, a caçua, criava um cachorro grande e bonito por nome Cubá. Ela tinha muito cuidado com o cachorro, a ponto de só fazer as refeições junto com ele, sentado na mesa, como se fosse uma pessoa. A mãe dela não se incomodava, pois gostava também do cachorro. Porém, a irmã mais velha odiava e maltratava o pobre bichinho. Aconteceu que elas tinham uma tia que morava um pouco distante dali. A menina, dona do cachorro, um dia de sábado, lembrou-se da tia e disse à mãe dela, Mamãe, amanhã vou passar um dia com minha tia. Sozinha, perguntou a mãe e disse, Lembre-se que neste caminho sempre acontece desaparecer pessoas. Eu vou com Deus e Cubá, disse a menina. No outro dia, pela manhã bem cedo, a menina se preparou, tomou a bênção a sua mãe e foi para a casa da tia. Passou todo o dia lá. Na hora do almoço, a tia chamou ela para almoçar e perguntou onde botava o almoço do cachorro. Ela disse para a tia que o cachorro costumava sempre comer junto com ela na mesa e assim foi feito. Depois saíram e foram para o terreiro brincar. De tardezinha, a menina se despediu da tia e voltou para a casa da mãe. Quando ia passando por um lugar onde o caminho era muito esquisito, por só se ver mato e já está escurecendo, apareceu um bicho enorme e perguntou a ela, De onde vens e para onde vais? Vim da casa de minha tia e vou para a casa de minha mãe. Com quem tu vais? Chame a gente que eu quero ver. Ela, com muito medo, olhou para um lado e para o outro e, não vendo o cachorro, cantou Cubá, 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 bá, durubi. Cubá, cubá, dã, durubi. Nanã, tampemá, durubi. Encontrei a morte. Corre, estou aqui. O bicho quer me matar. O cachorro, quando ouviu o cântico da menina, veio feito uma fera em cima do bicho e fugiu apavorado, deixando o caminho livre para eles passarem. Em casa, a velha, já preocupada devido às horas, estava se arrumando para ir procurá-la. Foi quando a menina chegou sã e salva pelo seu amigo Cubá, contando tudo o que tinha acontecido. A irmã mais velha, que era muito orgulhosa, não querendo ficar inferior à outra, disse que também ia visitar a tia. A mãe dela apresentou um bocado de motivos para ela desistir, porém, foi inútil. No outro dia, ela se preparou, chamou o cachorro e foi para a casa da tia. Chegou cedo, brincou bastante e na hora de almoçar, a tia chamou ela, botou o almoço e perguntou onde botava o do cachorro. No chão, disse ela, em qualquer lugar ele come. A tia botou a comida embaixo da mesa, no chão. O cachorro não tocou na comida e saiu para a rua, deixando ela almoçar à vontade. De tardinha, ela despediu da tia e voltou para casa. Quando ia chegando na entrada do caminho esquisito, lembrou-se do cachorro. Foi justamente a hora em que o bicho apareceu e foi fazendo as mesmas perguntas que tinha feito a sua irmã. Por fim, o bicho disse, chame a gente que eu quero ver. Ela se cansou de cantar chamando o cachorro. Cubá, Cubá, Cubá. O bicho não vendo ninguém engoliu ela. Nisto, Cubá chegou em casa sozinha. A mãe dela, juntamente com a outra garota e os vizinhos, saíram para procurar a menina. Quando chegaram no lugar em que o bicho tinha engolido a menina, a irmã foi logo reconhecendo o lugar dizendo para o pessoal, foi aqui que encontrei o bicho. Começaram a procurar e foi quando encontraram a cestinha que ela carregava. um pé de sapato, pedaços de pano do vestido e mais para dentro do mato viram um enorme bicho que dormia a sono solto. Mataram o bicho e depois procurando saber por qual motivo uma das meninas tinha sido salva e a outra devorada pelo bicho, a tia das meninas disse o seguinte, fazer o bem não se olhar a quem. Fazendo a quem lhe faz não é pecado e só tem o que se merece. O que que a gente observa aí nos acontecimentos dessa história? Uma menina que tinha um cachorro que tratava bem o cachorro e no momento que precisou do cachorro o cachorro lhe serviu. A outra, a irmã dela que não tratou bem o cachorro quando precisou do cachorro o cachorro não ajudou. E aí o final da história a menina devorada pelo bicho porque não achou a ajuda do cachorro. E a gente reflete um pouquinho aí em relação a esse final. Se você fosse recontar esse final o que você mudaria? Como você contaria? Tendo essa possibilidade de mudar o final da história o que que você faria de diferente em relação ao que aconteceu. É bem interessante a gente lembrar aí a característica do conto popular de que esse além de esse não conta a origem de algo mas dá uma lição de moral passa um ensinamento que é uma característica que a gente já viu pertencente a esse tipo de texto. Aí agora eu tenho umas perguntas para a gente pensar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu na história. o que poderia acontecer quando a irmã da boa menina chama o cachorro ele poderia vir ou ele não poderia? A gente percebe aí né o cachorro tinha a possibilidade de vir e não veio por que que ele não veio? Ele não quis ir e por que ele não quis ir? Não é? O que que poderia acontecer ser a irmã da menina? A gente viu que o bicho devorou ela mas o que que poderia acontecer se o cachorro tivesse aparecido? Como ela poderia compreender a lição de tratar melhor os outros e ainda se manter viva? Existe essa possibilidade? Ela infelizmente não pôde aprender essa lição por conta de que ela foi devorada mas existe a possibilidade dela aprender a necessidade de tratar bem os outros sem ser devorada pelo bicho? Quem é que poderia lhe ensinar o que ela precisaria aprender? O cachorro ou o bicho? Pense aí teria outra possibilidade da lição ser passada com o final acontecendo de outro jeito? Quem apareceria nesse final? A irmã? A mãe? A tia? Ou um outro personagem que nem tinha aparecido ainda na história? Para modificar esse final aí a gente pode ter várias e várias ideias de como o final pode terminar de uma forma diferente sem perder o contexto sem perder a intenção da história Quando diz assim De tardinha ela despediu da tia e voltou para casa Quando ia chegando na entrada do caminho esquisito lembrou-se do cachorro Foi justamente a hora em que o bicho apareceu e foi fazendo as mesmas perguntas que tinha feito a sua irmã Por fim o bicho disse Chame a gente que eu quero ver Ela se cansou de cantar chamando o cachorro Cubá 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 Pensem aí A história ela tem uma intenção A gente já viu que os contos populares eles trazem aí a explicação para o surgimento de algo e também o passar de uma lição né um ensinamento Esse conto popular tem a intenção de ensinar algo que é o tratar bem as pessoas Se a gente modificar o final a gente precisa entender que essa intenção ela precisa permanecer E aí quando a PRO coloca esse trecho é porque é justamente nesse trecho que a gente deve pensar aí em como ele poderia ser diferente a partir daí Nessa parte onde a menina chama o cachorro e ele não aparece o bicho a devora e a gente já sabe aí o que aconteceu no final A partir daí como você pensaria essa história como ela poderia ter um final diferente sem perder a intenção né sem perder a intenção da mensagem que é ensinar a importância de tratar bem a quem está próximo da gente a quem está à nossa volta Aí você pode pensar em várias possibilidades né fazer com que os outros personagens apareçam nesse momento trazer um outro personagem que não apareceu ainda usar o próprio cachorro para ensinar a menina ou a menina a irmã da menina aparecer aí existem aí várias e várias possibilidades mas a própria é que você agora pense na sua possibilidade você agora é o escritor e aí vai pensar em toda a história mas quando chegar no final dela você vai pensar num final diferente então observem só a sugestão é que seja dessa mesma história mas observe aí a história que sua própria preparou seu professor preparou e pense num final diferente né a atividade dessa videoaula para dar continuidade agora a partir das explicações que a PRO acabou de dar é fazer um final diferente para um conto popular pensem aí nas suas ideias anote depois que escrever você pode ler também né para alguém da sua família para algum colega para que eles deem a aprovação ou não emitam a opinião se gostou do novo final então parem aí ó anotem tudo que vocês fizeram que já aprenderam reescreva aí um novo final para essa história e agora é com você a PRO termina aqui e a gente se encontra na nossa próxima videoaula tchau turma tchau tchau